Vamos lá pra mais um react aqui no canal, hoje vamos reagir Esse jogo do Flamengo, Flamengo enfrentando o Curitiba no Couto Pereira Um jogo dificílimo né, o Flamengo vem de empate contra o São Paulo E o Curitiba vem de derrota pro time do Corinthians Mas fala aí pai, o que tu espera desse jogo do Flamengo e Curitiba? A início do segundo turno, primeiro turno do Flamengo ganhou do Maracanã de 3x0 Mas agora é outra história, jogando na casa dele O Curitiba ainda continua lá na zona da devola Mas tem mostrado evolução, fez contratações aí E vai ser um jogo complicado do Flamengo E é sempre complicado jogar no Couto Pereira O Flamengo precisa realmente aliviar suas crises, aliviar esses problemas externos que estão acontecendo Pra seguir bem no campeonato Boa legal, vamos, vamos, campeonato brasileiro hein tio, vamos, que não tá ligado hein Vamos lá, vamos lá, seriedade, entendeu? Porque nada tá perdido ainda não Pênalti? Ah mano, ele deu pênalti cara Mas foi pênalti porra Aqui o Gui fica pênalti, o Filipe Luiz tá horrível mano As costas do Filipe Luiz cara Porra Cara, não dá, não dá, não dá, não dá Mal começou, 12 minutos de jogo porra Uma bola nas costas, foi pro Luiz Jogando nas costas do Filipe Luiz sempre, vamos jogar Sabe que ele é um jogador que tá sem condições Não tem a condição física mais adequada como tinha antigamente, entendeu? É isso ó, vamos ver agora Mais de tempo Porra É Fazer o que né cara? Fazer o que? Vou falar o que? Um tipo bobo desse Bobo desnecessário, problema de colocação, enfim Ah, o jogador sebra com o Filipe Luiz Filipe Luiz, sabe como é que é? É um grande jogador, vai um grande jogador Mas é um jogador que não tem mais clique, pô Já tá, já, já Tá limitado as condições físicas dele Pode tá vendo, cara ganhou essa bola Porra Aí ele faz o pênalti Agora O Corinthians vai sair da frente aí, ó Boa bola Boa, boa Pensei no critério Porra, mesmo critério Pênalti também, porra Vamos, vamos, vamos porra Pênalti, pô Pelo menos O Flamengo tá reagindo logo de cima, né Claro, precisa fazer o gol pra poder Mas Bora, Gabigol Vamos empatar esse jogo, Gabigol Bora É Até o pênalti foi igual É, até o pênalti foi na bola Bora, amigão Vamos virar esse jogo, pô Vamos pra cima Vamos lá, vamos lá, Gabigol Vamos lá Vamos lá que Tá bom, empatou na hora certa É, então Ele ficou na bola, hein Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi Foi, foi Parece até que eu falei pra ele Tem play do, do, do Repetição Do gol do Curitiba, né Não, ele bateu forte, cara Se ele bate forte, ele pegava Caramba, na trave, mano Mas perdeu, cara Ué, porra Porra Caraca, cara Grande chance, o Flamengo perdeu Ó, tem duas oportunidades lá Não pode até perder essas chances, pô Não pode, pô Pô, jogadaça do Bruno Henrique, cara Vai, vai, isso Pô, Bruno Henrique Jogadaça, vai Vai, porra Vai, porra Vai, 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 vai Daqui no meio, aqui, sozinho, Vitoru Faz, Vitoru É, porra Eita, porra Jogadaça do Negão, cara Lembrando, lembrando Jogada do Bruno Henrique, cara Lembrando jogada Jogada de gol de 2019 Porra, golaço do Flamengo Jogada coletiva, pô Bela jogada, bela jogada Bela jogada, bela jogada Começou com o Bruno Henrique Passou por dois, cara Deixou dois no chão Falta que foi empurrão Visivelmente o cara foi empurrado Ele não deu Ele caiu com a mão na bola Ele deu Troque de mão Ah, vai enganar outro, cara Desfifa, pô Cego Porra Vai procurar um oficina Rodista, porra Porra Vai embora, vai embora Vai embora Ih, vai Ih, vai Olha aquilo pro Henrique Faz pro Henrique Vai pro Henrique Vai vencendo Ah, não fez não Ah, porra pro Henrique Que isso, cara Perdei esse gol, mano Porra, Flamengo Perde muitas chances, cara Ah, porra Podia ter rolado de novo, cara Podia ter rolado de novo Pro Gabigol Que merda, porra Perdei essas chances, porra Que droga Bora lá Pra esse segundo tempo O Flamengo vencendo o Curitiba Por dois a um de virada É, vamos ver esse segundo tempo aí Segundo tempo do Flamengo É Sempre assustador, né Espero que esse não seja, né Flamengo Falando pra conversa Já assustando já mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos esperar o jogo Pra gente fazer qualquer comentário Que isso, cara Porra, tá de brincadeira, né, cara Porra, 30 segundos no segundo tempo, mano Não é impossível Acabei de falar agora, rapaz Porra, brincadeira, cara Porra, que corredito, cara Como é que toma um gol desse, cara Como é que toma um gol desse A bola passa por todo mundo, né Porra, sacanagem, cara Não atrapalha o goleiro ainda Faz isso, cara Porra, brincadeira, cara Sacanagem Não dá nem, porra Não dá nem pra torcer desse jeito aí Olha só Porra Que gol ridículo, cara Que gol ridículo, cara E cima do Felipe Luiz de novo Ah, isso, né O Flamengo mesmo Entrega o outro O Flamengo se carrega Entrega o outro Foi inimigo É mesmo Não adianta nada Não adianta nada Porra, não é um minuto de jogo Que os caras empadas o jogo ainda Porra Agora, cara Agora, se Deus quiser Você faz o segundo tempo do Flamengo É sempre assim, cara Agora nem demorou Nenhum minuto Em menos de um minuto Os caras empatam o jogo Cara, é sempre assim Sempre assim Sempre desligado o segundo tempo Sempre desligado o segundo tempo Aí, ó Mediabora, é Porra Deixa a puta aqui Pai Assim não dá, cara Assim não dá, porra Porra, dá uns porra Nesses caras aí, seu Paoli Porra Fala alguma merda, porra Fica só fazendo mais tempo Pra baixo aí, merda Porra, tem técnico de quê? Porra Que ideia Quero assistir me trazer A Pásco aí Porra, isso no tempo, porra Porra, toda vez é isso A gente tem que ficar aqui sofrendo Tem que ficar gritando, porra Mas, pro gol, porra Que golaço, porra Que golaço, porra Que golaço, porra Porra, porra Caraca, mano Que golaço foi esse, cara Até que enfim Tava jogando nada Porra, um chute, pelo menos Que chute foi esse, cara Porra Porra Isso, cara No ângulo Pega lá, goleirão Pega lá Vapo, vapo No segundo tempo O Flamengo não jogou nada Pô Mas, pelo menos Valeu pelo primeiro tempo, porra Pô Até merecido, porra Pelo primeiro tempo Não pelo segundo Mas A qualidade técnica do Flamengo Que a gente reclama A gente xia A gente xinga Eu, principalmente Mas tem que reconhecer O Flamengo tem Tem O time tem qualidade técnica É Acabou, porra Vitória do Megão No finalzinho Finalmente O golaço do Gerson, porra Volteu uma G4 Isso aí, pô O jogo do Gerson